Para que o sacramento aconteça, são três os elementos fundamentais. A matéria, a forma ou fórmula e o ministro com a intenção de fazer o que a Igreja faz. Falando do ministro, às vezes nós pensamos que o ministro é apenas o padre ou o diácono ou até mesmo o bispo, mas na verdade não, pode ser um leigo. Vou dar um exemplo. No sacramento do matrimônio, os ministros desse sacramento são os noivos, não é o padre, não é o bispo. O bispo, o padre, assiste e os noivos são os ministros primeiros desse sacramento. No sacramento da penitência, o ministro é o padre, não pode ser o leigo. No caso da confirmação, por exemplo, o ministro desse sacramento é o bispo, a pessoa do bispo. Portanto, não necessariamente tem que ser o ministro ordenado. Com relação à matéria, são aqueles elementos materiais. Pode ser o óleo, pode ser o pão, pode ser o vinho. Todos os sacramentos possuem um elemento material. E a forma, que também é um dos elementos essenciais, são as palavras ditas pelo ministro. No sacramento da penitência, por exemplo, são aquelas palavras que o padre diz. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já no sacramento do batismo, é eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De forma nenhuma. Nós não podemos excluir, nem alterar, nem modificar, nem acrescentar nada à matéria ou à forma. A igreja reconhece aquela matéria porque foi Jesus quem a escolheu. Portanto, nós não temos o poder de modificar. Nem eu, nem o bispo, nem o padre, nem o Papa. Ninguém pode modificar. Mas você pode se perguntar, e por que existe, por exemplo, um rito da Santa Missa diferente do outro? Em todos os ritos dos sacramentos, existem aquelas partes que podem ser modificadas e aquelas partes que não podem ser modificadas. Portanto, aquilo que a igreja modifica não são os elementos essenciais. Aí sim a igreja pode acrescentar uma oração, suprimir uma oração, uma resposta ou outra. Mas os elementos materiais a igreja não mexe, não separa, não altera. Uma vez que Deus quer que todos nós nos salvemos, Ele nos deu elementos importantes para que isso aconteça. Ele sabe da nossa fraqueza. Portanto, Ele nos deu todos os sacramentos como um meio para nos salvar. Desde o nosso nascimento até o momento da nossa morte, nós podemos contar com os sacramentos. Portanto, nós podemos tê-los como uma ferramenta de santificação. Nós não estamos sozinhos. Nós não vamos nos santificar por nossas próprias forças. Portanto, Deus nos deu os sacramentos como um meio de santificação. Os sacramentos são sete e eles são divididos em algumas categorias. A igreja divide esses sacramentos em categorias. A primeira delas são os sacramentos da iniciação cristã, que são eles o batismo, a eucaristia e a confirmação. Temos uma segunda categoria, que são aqueles sacramentos da cura, a penitência e a unção dos enfermos. E nós temos uma terceira categoria, que são os sacramentos do serviço, que é o matrimônio e a ordem. Portanto, são sete os sacramentos da igreja. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto